E aí, você é novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal! Hoje lembrei de você, meu mano Todas as vezes que nós brigamos Neste momento que eu tô sentindo Minha alegria se esvaindo Dói, isso tudo dói A saudade dói Do meu irmão dói Tá doendo e não dá pra disfarçar Porque você começou a chorar Quando ninguém tava nem aí Você me incentivou a nunca desistir Dói, isso tudo dói A saudade dói Do meu irmão dói Ele é o ex de porto de gás Seu punho de fogo tão sagaz O Baba Branca foi seu pai O Monk de Lupo chora demais Ainda tinha um sabo que desapareceu A promessa dos três não aconteceu Marine Ford dói lembrar O dia em que fui te salvar Com a placa e não cê quis voltar Não dava para o enfrentar O punho de magma e não cê quis voltar O punho de magma atravessou Naquele momento tudo mudou Seu coração se espalhando O Papa e o Vida se queimando O Baba Branca te olhando E todo mundo tá chorando O mundo inteiro então poderia ouvir Com o choro do Ace e o Luffy bem ali Dói, eu sei o quanto dói Isso tudo dói A saudade dói Do meu irmão dói Dói, isso tudo dói A saudade dói Do meu irmão dói Dói, isso tudo dói A saudade dói, a saudade dói Do meu irmão dói